o xx cadê ele? o xx o que que ta acontecendo? o xx ta todo fechado o xx MEU DEUS aaaah 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 gente, esse jogo a gente tem que achar as salas figuras tem 10 vezes 10 salas ou seja tem 100 salas das 100 salas, uma vai ser a sala segura e a gente tem que verificar a sala segura VX Você parece que viu coisas Por que vocês são mais alto que eu? Por que que a Barbie Tron tá aqui velho? Como é que eu jogo meu tênis? É um GG Tem 100 quadrados desse Um deles é o quadrado que tem a saída Várias dessas salas Desses quadrados tem armadilhas E a gente pode ativar as armadilhas Correndo e voltando ou então jogando O nosso topete do ceninha Não é esse nome É papete É papete Cala a boca Qual a primeira sala que a gente vai Vamos pra um H5 Tá bom Quem vai primeiro Eu acho que não A gente tem que sair daqui Abre a próxima Ele morreu Joga sua bota Fox voltou pra lá a gente pode ir pra lá A verdade Essa é segura Será que a gente já pode? Sim Será mesmo que é segura? Sim é verde Eu acho É segura Eu acho É segura Então essa aqui é segura Não tem nada a ver Amarela porque a gente não sabe se é E o vermelho é se fudemos na certa Cala cala Tem que ter Não aconteceu porra nenhuma Eu vou pegar Meu pé de calça não Vai pegar friagem menino Vai ficar resfriado aí Aí vem vem É seguro É seguro É seguro Claro Mas tem que tomar cuidado aqui pra não ficar vendo em circo também né Porque tem 6 salas Ah tá desculpa Então vai pra cá É verde É seguro Pode entrar Segura Pode entrar Beleza Eu não sei Eu deixei vocês na frente mano Não tinha dancência não Vamos pra cá e depois vamos pra esquerda Ó é verde 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 então Ah 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 Olha O que é que é o caralho?! O que é aquilo ali? É metralhadora Metralhadora Cara relaxa Metralhadora Eu sou magosa Verde mano Verde escorrendo não pode mas ele não dá mais pra entrar não, claro que não, ali tá com a arma direcionada a gente tem que ver o mapa hein gente, e agora gente, sabe que eu jogo meu tênis, eu não quero perder meu tênis e esse rosa faz o que? parece seguro é? tudo parece seguro nossa, eu achei que a porta ia me matar não, não, tá seguro, eu joguei o tênis tá seguro, é, tá seguro, é, ali ó, tá aparecendo no mapa ali que é seguro vamos pra onde agora? é, é verde não quer dizer nada que na outra fudeu lá o que que é aquilo ali do lado? eu achei mal o que que é aquilo ali do lado, um laser um laser da porta eu perdi meu tênis é um cara de serra elétrica, mano sério? o que que é aquilo ali do lado? não, eu não quero ver, a gente tem que ir ai caralho, eu vou abrir essa porta não, cara, ele vai vim pra... ele vai vim? vai vim nada, não, cadê meu tênis foi embora? eu tô sem um dos tênis o Jason pegou teu tênis, então eu... ah filho da puta, levou meu tênis pro mundo dos mortos vai vendendo um camelô, vai vendendo um camelô, é vermelho, hein acho que não quer dizer nada, gente deu um simbolozinho de ok, relaxa, relaxa, relaxa tá ok, tá ok, tá ok não tá, né você é verde? não, cuidado não, não, não vai ser um demônio ali eita porra, Jason é um cara da Serra Elétrica tá, vem pra essa aqui, então e é... não foi X, NÃO! meu deus você tirou-me saudade, vestido o Papa, não o x, o x, o x, o x, o x, o x o x, o x, o x, o x, o x, o x o x, 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 o x que que ta acontecendo? o x, o x, o x, o x, o x que que tá acontecendo? o x, 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 o x. Eu não quero mais, eu quero mais, eu quero voltar pra casa, eu quero voltar pra casa. O que a gente faz agora, velho? O nosso amigo viva a carne moída e eu tô com o pé descalço. Tá com o pé descalço. Ah, então eu estou rezando por você, obrigado. Eu acho que era o VX, mano, mas não é não. É o VX? Eu acho que era o VX, mano. Que porra é essa, mano? Vai roubar teu te... Falou, Fox. O que é isso? O que é isso? Caralho, volta fora. Eu vou abrir pra ti, eu vou abrir pra ti. Que que é isso? Caralho, ele escurgiu? Acho que sim. Ué, mano? Tô louco? Ele tava ali fazendo passeio do Romano. Eu não entendi nada. É verdade. Eu não entendi nada. Não, essa aqui não é segura. A gente tava na sala do lado... Não, calma. Tá vermelho o nome ali. Calma, não quer dizer nada, porra. Ele não sabe. Ó, tá segura, viu? Essa barbitro é foda. Mãe, cara. Eita, acho que tu perdeu o tênis, hein? Porra, agora eu tô completamente descalço. Nossa, tu perdeu o tênis. Tua mãe vai ficar puta. Vai, vai. Relaxa, isso aqui é seguro. Aqui, não, não é seguro não. Sai daí. É seguro, mano. Eu ganho uma conquista, cara. Sai daí. Conquista do que, mano? Eu tô aqui. Que eu encontrei cinco armadilhas. Ah, meu Deus! Meu Deus do espelho! Não! 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 Ele também virou! Ele também virou! Não. Não. Eu não posso mais viver nesse mundo. Meus amigos morreram na minha frente. E eu tô descalço. Vai lá, Fox. A gente acredita em você. Tu tá muito fudido. Sem tênis ainda. Eu quero ver você indo assim. Abrindo a porta rápido e correndo pros armadilhas. Vai, vai. A gente quer que tu morra. Tá bom, tá bom. Eu já entendi. Ih! Ah, meu Deus! Seu gigatino! Eu sou um bom menino. Morre que nem bosta. Tá, gente. Vou botar menos. Três homens. Quarenta e nove salas. Dez minutos. Gente, gente! O tempo tá correndo! Tem nove minutos e quarenta segundos. A gente tem que achar a sala saída. A gente tem quarenta e nove salas. É pra lá, é pra lá. É aqui, é aqui. Tá seguro. Parece que aqui é seguro, hein? Vem, 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 Foxy. Corre, Foxy. Acho que a gente tá indo pro lugar errado. A gente tá indo pra os pontos. Que porra? Tem um cara... Que porra é essa, mano? Meu Deus! Aqui tem outro cara! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Que porra é? Será que ele mata, mano? Tá dançando seriguinha, gente. Tá... Tá fazendo uma dança de seriguinha. Mano, a gente tá... A gente tá andando em círculo, porra! Calma aí, vai. Batando. Pra cá, pra cá, pra cá. Ih, acho que lá não é... Pelo que eu ouvi... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eita, caralho! Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá! Não, não, ele saiu. Tá, beleza. Vamo pra cá. Vamo pra cá, Foxy. A gente tá separado, cara. A gente tá fudido. Calma. Vai, Foxy. A botinha não avizou nada, hein? Oi, gente. Ih, ih! Tem barulho, tem barulho! Volta! Não, então vamo pra cá. Eita, porra! Eu tinha alguma merda lá, velho. Só ouvi o brilho. Vamo pra aqui, vem. Mas aí tem o cara da motosserra, mano. Não, ele já foi embora. Ele já foi embora. Hum... Eu ouvi um barulho. Aí, ó! Eu falei! Eu ouvi um barulho! O biarrinho dele. Alguém vai jogar o tênis aí? Vai! Tem outra autista aqui. Eita, que... Achamos! Ah! É saída, é saída, é saída! É saída, é saída! É saída! Tu ganhou, caramba! Meu Deus! Sai! Eu vou ficar em segundos. Sai daqui, seu merda! Ele tá... Ele virou autista também! Ah, foi muito rápido. Foi tomando... Três homens. Quarenta e nove salas. Ah, mentira. Agora é oito vezes oito. Eu... eu... Mandei. Eu não sei. Quarenta segundos em cada sala. Fudeu, a gente só tem quarenta segundos em cada sala. Fudeu, agora fudeu. Abra todas as portas. Não, calma. Não, não! Não, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ele tá secado! Meu Deus, eu tô secado. Ei, 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 ei. Tá, ele ficou lá. Ele ficou lá. Não! Que que é isso? Que que é isso? Usa embolte corredor aqui. Caralho! É um homem-bomba! Que que eu faço? Eu não sei pra onde ir. Não! Meu Deus! Meu Deus, surgiu! Ai, quase que eu morri aqui. Não! 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 Eu morri! Não! Eu morri! Porra, porra, porra! Apaga! Três homens. Oito vezes oito salas. E alguns saltistas. Oito vezes oito, eu não faço mais de acordo. Quarenta segundos em cada sala. Oito vezes oito salas. Depois o pessoal do canal acredita que eu sou... Que eu não sei. Ah, não. Já me infectei. Já tô fudido. Eu tô... Eu tô verde, gente. Eu tô verde? Porque eu explodí da última vez. Ah, não! Ah, não! Eu morreu! Eu virei o serviço da prateado! Três homens. Trinta segundos. Vinte e cinco salas. Tá o tempo que demora pra abrir a porta e já acabo. Vai! Só corre! Vai, vai, vai. Só vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Foda-se, vai! Foda-se, vai! Foda-se, vai nada. Não sou assim. Ah, não, 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 não! Tem um bico aí! Ai! Ai! Não! Ah, alguém ficou lá preso. Não, alguém ficou lá preso. O VX ficou lá preso. Ah, não, eu tenho oito segundos nessa sala. Não, eu tenho que sair daqui. 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 Ah, não! Porque eu tenho um... Não, já acabou meu tempo! Não! O VX caiu. O VX caiu. Ah, mas a gente conseguiu uma, né? Então tá bom. Mano, o que importa é que a gente conseguiu uma vez, pelo menos. Você não deve desistir enquanto você não tenha conseguido uma vez, pelo menos.